Pagner, eu tive o prazer há alguns anos de conhecer o seu filho, o Bruno. E eu queria que você contasse pra gente essa história. Como foi que você descobriu que tinha um filho depois de tantos anos, ele já adulto? Conta pra gente, que é tão linda essa história. E ele mandou um recado pra você. Era surpresa, mas eles acabaram aqui. Olha lá, olha que figuraça, meu. Eu vou te dar um beijo, vencendo a timidez pra fazer esse vídeo aqui pra você. E só dizer agora, pra mais gente ouvir aquilo que você já sabe. O quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida. Na vida das crianças, dos meus filhos, dos seus netos que te adoram, te amam. Fazem de você gato sapato. E dizer que o coração enorme que você tem, que eu sei que você tem, eu vejo isso, né? Você ajuda, já ajudou e ajuda e vai continuar ajudando muita gente, apesar das pessoas dizerem que tem um temperamento forte. E tem que ter mesmo, né? A pessoa tem que ter temperamento forte, mas eu tenho muito orgulho de tudo que você conseguiu, de tudo que você fez, faz e com certeza vai continuar fazendo, tá bom? Sempre comigo e com as crianças do seu lado. Um beijo. Tchau, tchau. Oi, vovô, tudo bem? Eu te amo, tá? Eu quero muito que você venha pro Rio logo pra gente poder se ver, tá bom? Beijo, tchau. Te amo, vovô, um beijo. Pra você que é um cara, família como ninguém. Tinha que ter o Bruno pra falar aqui, os seus netos. Você vai ter esse sentimento, eu e o Zico conhecemos bem você, você sempre se preocupou com todo mundo, ele sempre se preocupou com o lado social, a responsabilidade dele como cidadão. É um negócio muito sério e ele não faz marketing disso porque não precisa. É muito diferente isso aí, ele faz por consciência. Quando eu soube disso, falei, olha, você é um cara que merecia ter uma alegria dessa, né? Filho do Bruno, filho da Margareth, com o Fagner, e que tem dois netos agora maravilhosos. O Arthur e a Clara, não é isso? Ah, é muito... é impressionante, porque é a primeira vez que o Bruno... Eita, que figura! Fala alguma coisa, eu nunca tinha visto ele, não fala nada, é incrível. Então, parabenizar. É, parabenizar a produção, dizer que é uma emoção muito grande, e eu não esperava mesmo. E a gente só pode... Ah, eles sabem do amor que eu tenho. Muitas vezes a distância deixa uma impressão que você não está perto, mas está perto. Então, eu fico realmente emocionado. E dizer para eles que a gente vai estar sempre junto, com os amigos. Agora, com relação a fazer as coisas e participar das coisas, eu sempre tive excelentes parceiros, amigos, pessoas comprometidas, Então, o meu sonho, ele não foi sozinho, ele não vem sozinho, ele tem que ter um grupo. E nisso a gente tem há muito tempo, há mais de 30 anos que eu sou envolvido com isso. E eu não poderia deixar de dar um grande abraço a Pedro, Paulo e Vicente, meus amigos do Café Santa Clara, do começo da minha história, que eles vêm sendo meus parceiros na fundação há muito tempo. Isso é um comprometimento. E a todos os amigos, é porque dá a impressão que você faz sozinho. Isso não é, não tem que ter uma equipe... Mas é que a sua credibilidade é muito séria, e eu digo que sabemos bem disso. E as pessoas acabam entrando nos seus projetos e vivenciando, porque sabem que você é diferenciado. Ah, que lindo, que lindo, é o que a gente menos procura fazer a vida toda. É estar com a cabeça, com a consciência tranquila, é estar podendo aproveitar esses momentos da música, a arte. É muito lindo você viver disso, você viver o dia inteiro, cheio de anjinhos perto de você, te ajudando. A coisa da idolatria da música, da canção, é muito bonito, Fausto. Então, a gente tem que aproveitar a tonalidadezinha razoável de estar aproveitando... Nós todos. Obrigado. Obrigado.